Esse sábado em Imola foi um dia de surpresas, boas para o Lewis Hamilton e para o Sérgio Pérez, que vão largar na primeira fila, não tão boas para o Max Verstappen e para o Lando Norris, que perderam talvez as suas melhores chances de largar na primeira fila do grid de Imola, uma pista em que as ultrapassagens são poucas e difíceis. Não que a pole de Hamilton tenha sido uma surpresa, não dá para dizer isso, de um piloto que conquistou a 99ª pole da sua carreira. Sim, 99 pole positions em 33 circuitos diferentes. Mas dá para dizer que foi inesperada. Tudo indicava que nesse sábado o mais rápido seria o Max Verstappen. Mas Hamilton fez uma volta magnífica já na primeira saída do Q3. Foi uma volta absolutamente perfeita, daquelas que ninguém consegue melhorar. Nem ele próprio. Na segunda saída, ele voltou a ser mais rápido do que todos os outros pilotos. Virou em 1 minuto, 14 segundos, 433 milésimos. Um tempo que ainda manteria na primeira posição do grid. Ele fez essa volta no último minuto, quando todos os outros também tentavam melhorar. Foi então que surgiu a grande surpresa do dia. O segundo lugar do Pérez, que nunca se destacou como um bom classificador. Ele, que é assumidamente o segundo piloto da Red Bull, cravou 1 minuto, 14 segundos, 446 milésimos. 35 milésimos de segundo mais lento do que o Hamilton, mas 52 milésimos mais rápido do que o Verstappen. Verstappen não largava atrás de um companheiro de equipe em condições normais, desde o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2018, quando dividia a equipe com o Daniel Ricciardo. Foi a primeira vez em 93 corridas que o Sérgio Pérez conseguiu um lugar na primeira fila de um grid da Fórmula 1. Mas as coisas poderiam ter sido ainda piores para o Verstappen. Se não fosse a malfadada regra dos limites de pista, Verstappen ainda teria a McLaren do Lando Morris entre ele e o Pérez. Mas uns poucos centímetros além da Zebra, jogaram por terra a melhor volta da carreira do inglesinho da McLaren, que tinha virado em 1 minuto, 14 segundos, 454 milésimos. Isso um dia depois dele e do Ricciardo terem se queixado publicamente que esse novo carro da McLaren não andava tão bem nas provas de classificação. Por causa dessa punição, Norris ficou com um tempo pior do que o do companheiro Ricciardo. Vai largar em sétimo e as suas possibilidades de um bom resultado já não são as mesmas. Largando em terceiro, ele poderia até chegar ao segundo pódio da sua carreira. Agora, em uma pista em que ganhar posições é quase impossível, vai ser muito difícil. Para chegar lá, ele vai ter de superar uma turma da pesada. Charles Leclerc, que colocou sua Ferrari em quarto pela segunda vez nesse ano. Pierre Gasly, que também repetiu a posição de largada da corrida do Bahrein, quinto. E seu companheiro Ricciardo, que vai largar em sexto e na hora da corrida passa de amigo a arquirrival. Isso sem contar que é bom Norris prestar muita atenção no carro ao lado dele no grid, a Mercedes do Valtteri Bottas. O Bottas, quando acerta a largada, costuma ir lá para frente. Mas em Imola, para progredir, ele vai ter que fazer milagre. A distância do grid para a primeira curva é curta. São só 440 metros. E, além disso, a pista é muito estreita. É fácil defender posição. Quem vai largar logo atrás do Norris, em nono, é o Esteban Ocon. Todo mundo sabe que ele é muito rápido. Mas os carros da Alpine ainda não estão em um ponto que possam ameaçar os que estão na frente. O Ocon deve se preocupar mais é com a maior potência do motor Mercedes que empurra as tomates do Lance Stroll, que vai largar ao lado dele, em décimo. Desse pelotão, sete pilotos vão largar com os pneus macios, que dão mais aderência, mais tração, mas duram menos. Os outros três vão com os médios, que dão mais liberdade estratégica. São o Hamilton, o Verstappen e o Bottas. Hamilton e Verstappen estão em posições ímpares, primeiro e terceiro. Vão largar na parte mais emborrachada do asfalto. Isso pode ajudar a compensar a menor aderência de seus pneus em relação aos macios. Já o Bottas vai largar com pneus médios numa posição par, a oitava, que é a do lado que tem menos borracha. Vai ser mais difícil para ele. Aliás, essa diferença de pneus do Hamilton e do Verstappen em relação ao Pérez, que vai largar com os macios, vai ser bem interessante. Pérez é um dos pilotos que cuidam melhor dos pneus durante as corridas. E isso pode causar complicações para o Hamilton e para a turma da estratégia da Mercedes. Vai ser uma das poucas vezes em que a Red Bull vai ter dois carros lutando contra uma Mercedes só. O que acontecia até agora eram o Hamilton e o Bottas contra o Verstappen. Se o Pérez conseguir se manter em terceiro, o que ele deve conseguir até com facilidade, e retardar sua troca para os pneus médios, ele vai complicar muito a vida de Hamilton. Mas existem duas situações que podem mudar inteiramente esse quadro. A chuva, que ainda é uma possibilidade nada desprezível, e a entrada do carro de segurança. Se ele entrar lá pela décima volta, não vai dar para desperdiçar a chance de uma troca, porque os pneus já vão estar um pouco mais gastos e vai ser uma boa ocasião. Não é só isso. A pista dos boxes de Imola é longa. As trocas de pneus lá costumam durar mais de 25 segundos. Isso sem falar que quem parar para trocar pneus pode voltar para a pista atrás de um outro piloto com pneus já desgastados. E mesmo assim, a ultrapassagem continua sendo muito difícil nessa pista. Na segunda metade do grid, chama a atenção o décimo primeiro lugar do Carlos Sainz. O espanhol ficou a pouco menos de 4 décimos de segundo da outra Ferrari, a do Charles Leclerc. Mas na Fórmula 1 de hoje, 4 décimos significa isso mesmo, com a diferença de 7 posições no grid. Sainz vai ter George Russell a seu lado. Uma ótima performance para a equipe Williams, que ainda vai ter seu outro piloto, Nicholas Latif, em décimo quarto. Entre Russell e Latif, em décimo terceiro, estará o tetracampeão Sebastian Vettel, que antes da classificação, elogiou as mudanças aerodinâmicas e o novo assoalho do seu Aston Martin. Disse que o carro estava melhor para o estilo dele. Mesmo assim, ele tomou 256 milésimos de segundo do Stroll no Q2. Eu estou falando do Q2, porque no Q3, o Stroll teve suas duas voltas anuladas, porque cedeu os limites da pista. Pior do que o Fettel, só mesmo o outro campeão mundial, Fernando Alonso. Ele foi o décimo quinto, seis posições atrás do Ocon, seu companheiro Nalpine. Uma diferença superior a quatro décimos. E ele, que tem fama de resmungão, elogiou o carro depois da classificação. Reconheceu que ele mesmo, Fernando Alonso, que não foi rápido o suficiente. Nas cinco últimas posições, quatro ficaram com os suspeitos de sempre. Raikkonen, em décimo sexto, seu companheiro Nalfa Romeo, Giovinazzi, em décimo sétimo, seguidos pela dupla da Haas, Mick Schumacher, em décimo oitavo e Nikita Mazepin, em décimo nono. Dessa vez, Mazepin não deu nenhuma rodada, mas destruiu qualquer possibilidade que o Giovinazzi pudesse ter de passar para o Q2, com outra passagem que não adiantou nada para ele e acabou com as chances do Giovinazzi. O último colocado do grid também causa espanto. É o japonesinho Yuki Tsunoda. Ele tinha fechado a sexta-feira com sétimo tempo e havia sido o décimo primeiro no terceiro treino, antes da prova de classificação. Por isso, talvez, ele se empolgou com o bom desempenho da sua Alfa Tauri e tentou fazer uma volta super rápida ainda no Q1. Não precisava. Tinha um potencial para passar fácil para o Q2. Era só ter um pouco de juízo. Exagerou, atacou demais a zebra da variante alta e se esborrachou no muro. Um desperdício de uma ótima chance. Os carros da Alfa Tauri estão muito rápidos e ímã. Mas largar em vigésimo naquela pista deixa quase certeza que, dessa vez, Tsunoda não vai levar nenhum ponto para casa. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e lembro a vocês que nesse domingo tem live a partir das nove e meia da manhã, que é para a gente assistir a corrida juntos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Espero vocês lá. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho